Música Oi pessoal! Tudo bem? Terça-feira, hoje é dia de seguir viagem, já estamos no aeroporto de Montreal, a gente conseguiu uma carona, a gente foi de metrô até numa estação, e daí no final da estação, os nossos amigos Zu e Marlon nos trouxeram até aqui no aeroporto, então economizamos o valor do ônibus. Obrigado Marlon e Du! 20 dólares! E agora a gente vai ver o horário, é mais no final da tarde? É, 6 horas só, agora a gente vai relaxar um pouquinho aqui no aeroporto. Vai relaxar, descansar, colocar em dia algumas coisas, ver a bagagem, se vai dar para despachar, ou se vai ter que levar, né? Eu acho que vai ter que despachar porque o avião é pequeno. E é isso, aí agora começamos uma nova fase da nossa viagem. Trocando de país. Foram 4 meses aqui no Canadá, foi uma experiência muito legal e agora a gente vai para um segundo momento, né? onde a gente vai colocar em prática as coisas que a gente aprendeu aqui e é isso. Vão ser 2 meses nos Estados Unidos, a gente vai começar a nossa viagem fazendo um Work Exchange e é isso. É só que quando a gente chegar lá a gente mostra mais para vocês. É isso aí. Nos vemos no próximo. Até mais. Até mais, tchau tchau. 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 Tá bom dia, gente. Ta tudo bem? Thema Diana. É bom dia. Tá tudo. Perdido no tempo. Estamos empranqueiando desde ontem. Ontem nós saímos de Montreal e vou direto para New York às 6 horas da tarde. E chegamos às sete e meia em Nova York, no aeroporto do Lago Arthur, dormimos no aeroporto E hoje, às cinco horas da manhã, nós pedimos um ônibus até o... na primeira estação de metrô Depois eu coloco embaixo o nome É, o nome desse nome de metrô Roosevelt, alguma coisa E aí nós pegamos uma linha de metrô até na... na estação... O World Trade Center O World Trade Center, um pouco antes do World Trade Center E que fica o terminal de ônibus aqui de Nova York E aí chegando no terminal, compramos na nossa passagem um destino a L&B Onde nós vamos fazer um work exchange pela World Backers Nós estamos no ônibus agora, cansados E vamos ver se aproveitamos agora essa viagem de duas horas pra descansar um pouquinho Porque a gente não vai ter nada E depois a gente conta pra vocês como é que vem Tchau, tchau 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 a natureza por todos os lados, tu não escuta um barulho. É no alto da montanha, a gente acabou de chegar, acabou de chegar, eu tô até meio atorglada, porque a gente acabou de sair de um hostel que eu nem vou comentar, né? E... Não sei, né? Ela tá meio que sem palavras. Oi gente, boa noite, tudo bem? É direto de Ellenville, não, de Crowsburg, que é a região onde fica o centro de meditação que a gente tá. É a nossa segunda experiência, Worldpackers. Vocês já devem ter visto no vídeo anterior o trabalho que a gente levou pra chegar até aqui, né? Porque o nosso voo foi até Nova York. E... Assim, eu não tenho nem o que falar sobre o dia de hoje, assim, a nossa chegada, a nossa recepção foi muito boa. Quando a gente desceu do ônibus no terminal de Ellenville, já tinha uma voluntária nos esperando, nos deu carona até pra chegar aqui em Crowsburg, que fica uns 10, 15 minutos da cidade. E... Assim, o lugar é maravilhoso, é um silêncio, uma natureza, assim, é tudo que a gente tava precisando, né? É totalmente o reverso da nossa experiência anterior. E um contraste porque a gente veio em Montreal, Montreal é realmente aquela movuga, né? Aquele trânsito e pessoas e tal. Aí depois a gente foi pra Nova York, que é mais ainda, né? Imagina, né? Pessoas no ritmo acelerado, assim, a gente teve só aquele contato de deslocamento do metrô, mas a gente deu pra ver 5 horas da manhã, um ritmo alucinante da cidade. E aí chega aqui e dá esse... Assim, tá sendo... Até as pessoas falam mais devagar, todo mundo muito simpático, muito solista, assim, olha, eu achei muito... Fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. E amanhã vai ser o nosso primeiro dia de trabalho de verdade, né? E à medida que a gente for fazendo, a gente vai contando pra vocês como que vai ser. E por hoje, assim, então estamos maravilhados, né? Depois a gente vai fazer mais material mostrando tudo, os detalhes, mostrando as instalações, ver como é que é melhor. Como que funciona o lugar também, porque eu acho que é uma experiência que eu tenho certeza que se eu tivesse ela por outra ferramenta, ela seria tão boa quanto, mas agora, nessa forma, pelo Old Packers, assim, eu acho que vai ser muito legal pra nós, pro tipo de viagem que a gente tá buscando. Então, tchim, tchim, com um chazinho bem quentinho agora, porque o nosso dia foi muito legal e muito cansativo também, e agora a gente vai descansar, porque amanhã tem muito trabalho pela frente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.